Olá, nós vamos hoje falar sobre liderança no futuro. É interessante a gente refletir que o mundo está passando por transformações muito rápidas, se fala em transformações hiper mudança, transformações exponenciais, organizações exponenciais. E o desafio principal é da liderança. Como ser líder no mundo de tantas transformações? Nos nossos estudos da Fundação do Cabral, nós identificamos que o maior papel do líder é antecipar as mudanças, antecipar o futuro. E é isso que nós vamos tratar no programa Odyssey. Odyssey é um programa diferente, onde os participantes vão viver jornadas de experiências. E esse é o convite que eu venho fazer para vocês. Vem participar conosco do Odyssey. E aí